O que é o gol? O que é o gol? O que é o gol? Estou feliz. Estou feliz com o momento. Estou feliz pelos gols. Estou mais aliviado pelos gols do que outra coisa, mas eu acho que o que mais tem que ser lembrador hoje foi a vitória, a dedicação de todos os jogadores. A condição técnica, diretoria, todo mundo remou igual nessas dificuldades, porque cinco jogos sem vencer não é fácil e todo mundo deu a mão. E é isso que tem que acontecer no Ceará, a torcida tem que vir e acordar e as coisas vão acontecer e eu me desaprendi a jogar futebol. Então, isso era uma fase, eu tenho certeza que ela foi embora. Ah, é complicado você falar que é outro, Roger. Eu estava trabalhando, eu cheguei no Japão, lesão no joelho, tem que se treinar, a adaptação tem que ser rápida, a conversa no Brasil é diferente do que fora, então as pessoas acabam entendendo isso, que a gente também leva um tempo a se educar, o clube, as pessoas, um novo trabalho e eu estava muito fora de forma, essa é a realidade. Hoje eu estou melhor, estou tentando correr o jogo todo, estou muito mais confiante, podendo ajudar e graças a Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus, os companheiros, toda a confiança de todo mundo e estou feliz com esse momento. O Roger, queria que você comentasse o gol de bicicleta e se foi o gol mais bonito da sua carreira. Com certeza, de longe foi o gol mais bonito da minha carreira. Espero que o mais bonito ainda possa acontecer, mas até hoje com certeza foi o gol mais bonito e tem um gol importante também, era um gol que eu precisava sair para dar um pouco mais de confiança para a equipe também voltar a sucesso. Estou feliz pelo momento, como eu disse, tem que paralisar todos os gols. Saíram, mas a vitória, desde o Fernando Henrique ao gol do Banco, o Cássio, acho que tem que paralisar isso. Vou falar em Nicasio no final do seu segundo gol, você comemorou bastante com o Nicasio, né? É bacana ver essa união, um cara que disputa praticamente uma posição com você, né? Não, a gente não tem isso aqui, não. A gente costuma ter sempre um companheiro, sempre ter uma palavra. Esses dias eu estava em São Paulo, eu também falei para ele, pô, Nicasio, não sei o que está acontecendo. Tenho que trabalhar, tenho que procurar coisas, mas as coisas não acontecem e ele me deu alguns conselhos. Calma, as coisas não acontecem, eu também passei um período aqui difícil e lá depois ele veio me abraçar e disseram que vou melhorar. E como eu disse aqui no dia de todos, hoje foi eu que fiz, mas no domingo lá pode ser o Nicas, pode ser o Washington. E a gente tem que unir para tirar o Ceará logo dessa situação chata, da parte de baixo também. E pensar em Sul-Americana, sonhar com Sul-Americana. Ah, é complicado eu falar que foi diferente, cara. Eu não estava muito adaptado, eu estava um pouco fora de forma, eu estava um longo tempo sem jogar. Aí quando o Marcelo me chamou e disse, vamos para o jogo do Santos e tal. Eu, pô, pronto, estou aqui, mas não era o ideal. Eu estava treinando há 15, 20 dias. O Edmilson ficou, se não me engano, quase um mês treinando, se adaptando. Então, vocês da imprensa acabam me entendendo, o torcedor também não são obrigados a entender. Vocês não são pagos para isso, são pagos para cobrir o time, o certo e o errado. Então, eu costumo dizer que quem está aqui dentro sabe. Então, quando o Estevam chegou, eu falei, pô, senhor, eu preciso treinar. Eu preciso fortalecer, finalizar mais, acreditar um pouco mais. E hoje na concentração ele me chamou e disse que eu ia jogar. Ele tinha confiança em mim, que eu não tinha desaprendido. Graças a Deus deu tudo certo. Gols, isso é sempre importante para uma jogabilidade. Não tinha feito nenhum diferente, porque a gente marcou dois na mesma partida. Que importância teve para você? Muito tempo sem jogar, eu estava no Japão também. Depois da lesão, realmente, eu tive a lesão em março. No final de março, depois eu não consegui ser o mesmo. Fiquei dois meses tentando voltar, o joelho não ajudava. Aquela foto que não me passava. E depois ainda para cá, essa readaptação. Então, eu estava muito infeliz até. Meu Deus, muito tempo sem fazer um jogo, sem ajudar os companheiros, né? Às vezes eu vestiário com aquela tristeza do mesmo jogo. É um pouco culpável muito. Mas hoje, a gente dá minha contribuição. Mas eu quero sempre lembrar. E a vitória foi do clube. Foi do torcedor, foi do Fernando Henrique. Pegou bolas importantes, foi do Fabrício. Foi de todo mundo, sabe? A gente tem que lembrar aquelas dificuldades que a gente acostumava. Vocês da impressão, o torcedor aponta sempre um ou dois. Não é isso. A dificuldade sempre de lutar é o clube. Mas quando vence, também tem intenção. Quero, quero sequência. Quero, mas isso eu deixo para o professor. Eu não sou de arrumar problema em clube por isso, por sequência, por querer jogar, arrumar problema. Quem me conhece sabe que eu sou sempre positivo, sempre jogando todo mundo para o alto. E o professor sabe que vai ser melhor para o próximo vídeo. Obrigado. Eu sou de qualquer qualquer pirouro é o nosso canal. Eu vou sair com o opção. Como é que eu fico aqui? Eu estou pronto. Você fez um糖. Eu sou de boa. Ele fez umgonha sozinho. É, profilo. Era para o Nicolas também. Ela em dressura. Ele falou de nome dos meus filhos. Eu sempre brincava com o Nicolas. Não, mas não, quando eu fizesse o meu, eu ia fazer um pra ele, era uma coisa que eu me escolhi em casa E graças a Deus eu consegui fazer hoje, especialmente com meus filhos, minha esposa e meus pais Estão em estado de hoje, estão de férias, de campinas, uma noite especial Roger, como é o nome da sua esposa e dos seus filhos? Elizabeth, os meus filhos a Júlia e o Nicolas, e meus pais também, Cícero, Rose, Matheus, todo mundo aí Coraçãozinho pra eles, né? Coração pra todos aí, valeu? Valeu, Roger, parabéns O Roger eu conheço desde 2004, quando a gente, quando nós trabalhamos na Ponte Preta E ele, garotinho, com 17, 18 anos, começou a dar os primeiros passos no profissional É um jogador que tem uma história muito bonita na Ponte Preta Infelizmente pra ele, não conseguiu jogar nos dois clubes grandes de São Paulo Tanto no São Paulo, como no Palmeiras Mas jogador que fez um baita campeonato na Vitória da Bahia com o Wagner Bessini Fez um baita campeonato no esporte com o Nelson Batista O ano passado, fatalmente, se ele não tivesse ido pro Japão no Guarani, certo? Era ele o Mazola da dupla de ataque do Guarani O Wagner talvez tivesse conseguido manter a equipe na primeira divisão Ou seja, ele não pode desaprender Então, conversamos com ele Lá em São Paulo, depois do jogo de São Paulo Trabalhamos muito a parte física, técnica dos jogadores Ou seja, fizemos um treino lá, não só com eles, mas com alguns O cara chegou quase a desmaiar, né, lá no Ponte Açúcar Porque futebol é um tema enorme Ou você cansa no treino, ou cansa no jogo E o Roger é um jogador que a qualidade técnica dele é muito boa Agora, o que precisa, ele está em forma Infelizmente, ele está querendo e vai nos ajudar muito O que precisa, ele está querendo e vai nos ajudar muito